Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Alexa, desligar! Aí, quem estiver com a Alexa aí, o som alto se lascou, desligou tudo aí. Desliguei a parede de todo mundo. Vamos lá, esse aqui, página atual. O que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai fazer duas toalhinhas. A Natália tá chegando aí, ó, com as crianças. As crianças estão indo para os super férias. E eu tenho que imprimir rapidamente e fazer duas toalhinhas. Beleza? Já liguei aqui a F-170, né? Nossa impressorinha sublimática. Aí já tá imprimindo, ó. Bem ligeira, bicho. Acho que não deu nem tempo de mostrar para a primeira impressão, não. Olha lá, a primeira e a segunda. Eu acho ela bem ligeira, por ser sublimática, né? Pertes das... Da 3260, da 3150. Olha lá. Já era. Que legal que tem a gavetinha, você deixa ali. Você deixa as folhas aqui, ó. E aí fica guardadinho. Agora vamos preparar o campo aqui. Nossa, nem liguei a prensa, galera. Nem liguei a prensa. Deixa eu ligar ela aqui. Pronto, galera. Liguei a tomada. Deixa eu falar um negócio para vocês. Muita gente me pergunta se eu indico essa prensa. Cara, indico 100%, cara. Gosto muito dessa prensa. Tudo bem, que é a terceira prensa que eu tenho, né? Eu já tive uma da Compacta Print, né? Vocês nem viram isso, né? Já tive uma prensa da Compacta Print. Não era ruim, galera. Só que ela era tipo assim, um design, né? Essa coisa bem mais antiga, né? Mas, pô, para sublimar, se estiver funcionando, tá com o pau, né? Tive aquela chinesa 8x1, que deu pau, né? Queimou a resistência da prensa cilíndrica. Então, por isso que eu recomendo você sempre comprar. Foi me recomendado fazer assim também. Só que na época eu não escutei ninguém. Depois eu paguei o preço por isso. Eu recomendo você comprar as paradas tudo separado. Não compra kit 8x1, 10x1, não sei o quê. Porque não vale a pena, galera. Não vale a pena. Por que, Leandro? Porque é o seguinte. Você vai ter um kit com uma central só, tá? Uma central só para todo mundo. Porque eu, Leandro, não recomendo. Essa parada aqui, essa central aqui, ela tem 1450 watts. Beleza? Ela vai jogar 1450 watts aqui agora para essa prensa plana. Faz de conta que aqui fosse um kit 8x1. O que ia acontecer? Essa prensa aqui, ela é 350 watts. Ela ia jogar os 1450 watts em cima dessa aqui. O que que acontece? Você queima a resistência, tá? Não é que seja ruim, galera. Não é que seja ruim. Eu consegui sublimar mega bem na prensa, no kit 8x1. Assim como muita gente que está assistindo o canal agora, vai falar a mesma coisa. O que que acontece? Ela demora muito para esquentar e ela vai puxar mais do que o necessário e pode ocasionar como ocasiona com a gente, né? Queima a resistência. A nossa lá não aguentou um mês, cara. Não aguentou um mês com a gente e queimou a resistência. E aqui, comparado com muita gente que trabalha na área de personalizados, a gente praticamente usa muito pouco, cara, sabe? Mesmo assim, queimamos. Então, por favor, se for comprar... Eu, Leandro, como eu compraria? Eu compraria a primeira cilíndrica porque eu acho que tem mais saída caneca no meu perfil de negócio, tá? Não vem caindo em cima de mim, não. Eu compraria a primeira cilíndrica porque ela é a mais barata das prensas, né? Você já consegue entrar na área de sublimação junto com uma impressorinha sublimática. Você pode também pegar uma e adaptar. Depois entraria com essa daqui, tá? Por que, Leandro, você fala isso aqui? Porque eu acho que nos investimentos, essa aqui paga mais rápido que essa, né? Por exemplo, você vai vender praticamente o produto com o mesmo valor ali e aqui você tem um custo menor pra você comprar o equipamento. Minha opinião, minha visão de negócio, quando eu visualizei tudo isso, eu pensei nisso, tá, pessoal? Então, não cai em cima de mim matando, não. Agora, vamos pegar a toalhinha lá. Já tá esquentando pra você ver como demora pra esquentar. Outra coisa importante, cara. Muita gente me chama aí e fala assim, Olha, a minha prensa cilíndrica não tá esquentando. Cara, é... Vê... Vê... Deixa eu tirar esse óculos aqui que eu tô ridículo. Vê, galera, se você tá puxando o fio direto da rede, tem que puxar o fio direto da rede e colocar ali. Se der curto, alguns Bocs, você pode cair uma prensa e pode ser que ela vai funcionar 100%. Então, teve gente que comprou, não esquentou, trocou, não esquentou. Eu acho muito estranho ser a prensa, cara. Pega ela, leva na casa do vizinho. Ó, tem uma tomada aí diante da rede, sei lá, na casa do vô, da avó, do tio, da tia, do pai, da mãe, do irmão. Ó, tem uma tomada aí diante da rede, só pra eu ligar aqui pra ver se vai esquentar. Meu irmão, se esquentou, você já sabe, né? É tua rede elétrica aí. Pode dar pau? Pode dar. Aqui, galera, tá puxado uma parada só pra ele. Ó lá. Ó. Ó. Só pra ele. Essa ideia aqui é puxada direto da rede. Tá vendo que tá separado aqui da galera? Tá vendo lá, ó? A cantoneira branquinha. Então, galera, a gente tem que ficar bem atento a isso pra fazer teu negócio funcionar. Maravilha? Deixa eu pegar lá que eu acho que já tá. Já tá não, ó. Demora, galera. Demora. Então vai acontecer a mesma parada. Se você quiser fazer uma caneca, aqui, galera, isso aqui tá rapidão. Né? 350 watts. Vai rapidinho. Não dá nem tempo de você imprimir e colocar o negócio assim na caneca. Aqui não, galera. Você pode aqui, ó. Tranquilamente almoçar, comer sobremesa, escovar os dentes, ver um pouquinho de TV que o negócio ainda vai estar esquentando. Então, eu vou lá pegar as toalhas e já volto. Pronto, galera. Arrumei aqui. Tava um cenáriozinho aqui que eu tava tirando umas fotos com os rolos que eu fiz aí. Fiz uns rolos aí ultimamente, galera. Um mês vai dar certo, né? Então eu vou nem comentar agora porque ninguém sabe, ninguém estraga, né? E é isso. Agora vamos cortar ali na refiladora e preparar aqui. Eu acho que eu vou prensar os dois ao mesmo tempo, galera. O que vocês me falam? Vocês acham que tá bom? Eu acho que vai dar bom. Bom, vou pôr lá, ó. Dar uma passada antes e ver se a pressão tá legal. A pressão tá legal. 170 graus, galera. Acho que eu vou subir um pouquinho. Tirar aqui. Beleza. Bom, tá passado. Eu vou subir... Vou subir uns 20 graus. Deixar 190. 195. 15 segundinhos. Deixa eu esquentar mais um pouquinho. Enquanto vai subindo, vamos preparar aqui. Esse aqui é do menino Bernardo. Ih, galera. Tinha espaço ainda pra sublimar, hein? Natália que mandou a arte, galera. Vai se xingar ela aí. Só tô fazendo o que ela tá mandando. Ela mandou... Eu só tô obedecendo. Aí. Se tiver errado é culpa dela. Fala o mesmo. Bom, tá subindo lá. Olha lá, pra vocês verem como demora, galera. Aqui. Olha lá. 180. 781. 182. Tá vendo? Demora demais, galera. Bom. Será que se eu colocar assim já dá bom? Parece que não esquentou muito a hora que eu coloquei. Tava na configuração do DTF, né? Vou esperar um pouquinho, galera. Depois eu volto. Deixa eu dar 195 ali. Aí. Chegou na temperatura. Vamos lá, pessoal. Vamos ver. Se vai dar bom. 2, 3 e... Vai. Aí, ó. Time rolando. Quando você levanta, não tem que apertar nada. Ele já zerou o time. Né? É... Ele já entende lá. Vamos lá, 2, 3 e... Já. Ah, sublimou. Deixa eu tirar rápido isso aqui antes que... Sublimou. Nossa. Sublimou nada ali, galera. Nossa, tá quente pra caraca, velho. Tá quente pra caraca. Nossa, ali não sublimou nada, galera. Não sublimou. Calma, galera. Eu tô com uma ideia aqui. Pera aí. Já que eu perdi, né? Vamos tentar salvar. Bom, pessoal. Posicionei novamente. Não sei se vai bater. Eu não cortei muito certo. Parece que faltou um pouco de pressão. Deixa eu... Prender um pouquinho mais aqui. Vamos ver o que vai virar. Vamos ver se a gente salva. Essas crianças aqui são exigentes. Será que é tempo também? Conta aí, ó. 1, 2, 3, 4. Dá uma contadinha. Vamos ver. Bora? Ah, galera. Deu pra salvar, eu acho, hein? Deu pra salvar. Vixe. Ainda mais que é pra minhas crianças. Né? Ficou um pouco mais escuro, parece, né? Tá bom, ó. Nova técnica. Desbloqueada. Não coisou? Vai, põe novamente, pá. E tá com o pau. Beleza, pessoal? Deixa nos comentários o que vocês acharam aí, ó. Deu bom, ó. Vamos com o Dudão pra cima. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Eu acho que o caso aqui foi... Tempo? Eu acho que é um pouquinho mais de tempo. Um pouquinho mais de pressão. Falta pressão também, viu? Tem que ter bastante pressão. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu! Falou!